Olá, internauta! Seja bem-vindo ao Pé Embaixo, o programa que traz tudo pra você sobre Fórmula 1. Comigo aqui no estúdio, sempre ela, Débora Costa, nacionalista de Fórmula 1. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Leandro. É um prazer estar aqui novamente. E no próximo fim de semana temos o mais tradicional grande prêmio da Fórmula 1, o circuito de Mônaco, que tem como rei Ayrton Senna, que conseguiu seis conquistas no Principado. É, Débora, o Ayrton Senna já não pilota há muito tempo, né? Morreu há... Mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. E a corrida agora tem uma nova equipe dominante, né? Que é a Mercedes e provavelmente é a grande favorita para vencer mais uma vez lá no Principado. Como é que você vê essa corrida? O que você acha que pode acontecer? Então, Leandro, a superioridade da Mercedes é evidente. Nico Rosberg, inclusive, venceu os últimos dois grandes prêmios que aconteceram em Mônaco, 2013 e 2014. É um dos favoritos a vencer novamente e conquistar a terceira prova seguida. Seria um recorde pra ele, também pros grandes vencedores de Mônaco. Como você disse, Ayrton Senna é o rei de Mônaco, venceu seis vezes, sendo que cinco seguidas, né? Falar dessa prova, o legal é que o Circuito de Mônaco é muito interessante. É uma prova diferente. Ela é a prova que todo piloto gostaria de vencer pela tradição. São mais de 65 anos de prova ali no Principado. O Circuito de Monte Carlo, ele traz como características um asfalto menos abrasivo da temporada. tendo, inclusive, muitas curvas. Ele é muito estreito, tem ainda a curva mais lenta. A média de velocidade, Leandro, nesse circuito, você tem uma noção, é 150 km por hora. É pouco em relação aos outros circuitos da Fórmula 1. E o legal é que vai continuar favorecendo as grandes equipes, mas é uma prova bem diferente nesse sentido, porque ela exige muito a atenção do piloto, a atenção das equipes, muito mais do que velocidade. Então, acho assim, que a Mercedes-Ferrari, que tem os melhores motores, tem mostrado aí diferenças. Elas vão vencer essa prova, mas vão vencer no quesito de segurando os adversários, não propriamente empregando um ritmo muito forte, porque não é uma prova disso. O legal de Mônaco é que tem muita gente que fala que a corrida acontece mesmo, é no treino qualificatório, e não propriamente na corrida, porque as chances de ultrapassagem são muito pequenas. E durante os treinos é que todo mundo vai para a pista com o melhor, com os melhores motores, dando as melhores voltas para poder ir e conseguir as melhores posições no grid. É engraçado que a gente antigamente tinha uma regra em Mônaco em que a troca de pneus e o reabastecimento eram muito mais decisivas do que provavelmente acontecerá no próximo domingo. Porque com essa questão das paradas nos boxes serem muito curtas, serem muito pequenas, a chance de você também conseguir fazer uma ultrapassagem nos boxes diminuiu bastante em relação à época que nós tínhamos, por exemplo, a questão do reabastecimento durante a prova. E, obviamente, com essa força que o Nick Rosberg já mostrou em Mônaco e vindo de uma corrida em que ele venceu, e venceu muito bem na Espanha, lá no circuito de Barcelona. Convincente, né? Pilotando muito, né? A gente até falava no início da temporada que o Nick Rosberg não estava na Fórmula 1, ele não tinha entrado ainda na temporada, entrou e agora ganhou moral. E vai jogar ótimo, né? Vai pilotar no circuito onde ele gosta muito de pilotar. Mas com relação aos brasileiros, temos também o Felipe Massa. O Felipe Massa já descartou praticamente qualquer possibilidade de algum triunfo em Mônaco. e é um tom muito pessimista que eu tenho percebido no Felipe. Débora, você também enxerga dessa forma? Da Williams em geral, né? A Williams já deixou claro que a prova em Mônaco não favorece de maneira alguma o seu carro. Então a gente já vê, assim, já é um pessimismo ir para um grande prêmio como o de Mônaco com essa mentalidade. Apesar de que o Felipe tem um bom conhecimento da pista, Leandro já fez pole position lá em 2008, não venceu a prova, ficou em terceiro. Mas ele conhece bem, é um circuito, assim, o que essa prova vai testar a Williams? Vai testar justamente os treinos. A Williams não pode adotar estratégias igual ela utilizou em Barcelona. O Felipe Massa, de forma alguma, se for para o Q3, que é muito provável que ele e o Bottas irão, não podem, de maneira alguma, entrar, fazer uma volta só e esperar que as outras equipes vão mal para poder ganhar uma posição no grid. A Williams vai ter que usar os melhores pneus, se dedicar ao máximo para conseguir uma posição boa de largada, porque chances de ultrapassagem, todo mundo sabe que são pequenas. Não que elas não ocorram, acontecem. Ainda mais, tem certas partes da pista que são muito complexas. A entrada ali do túnel é muito difícil, acontecem batidas ali. A Ayrton Senna já bateu ali. Então, a Williams tem que ter... É uma, só para explicar para o internauta, Débora, desculpa te derrubar. Não, o que é isso? É uma freada muito forte e é praticamente uma curva em 90 graus, né? Você para o carro, vira e acelera para entrar novamente no túnel, né? Exatamente. Então, a Williams tem que fazer, melhorar suas estratégias, principalmente a equipe do Felipe Massa, porque eu acho que tem esses desacordos, assim, em relação ao Walter e Bottas, que vem muito bem na temporada, conseguindo segurar a Ferrari. E a gente espera do Nasser, Leandro, é simplesmente correr, assim. A gente não pode esperar muito da Sálvia, uma equipe pequena. E ele deve ser favorecido se tiver alguma batida, se tiver de cara entrar na pista, mas é muito difícil ele conseguir. A zona ali de décimo segundo, décimo terceiro, décimo ali, para ele já estar de bom tamanho. Mais do que isso, é difícil. É difícil levar a namorada para um passeio em Mônaco, né? É legal. Dá para a gente também imaginar que o Felipe Nasser consiga alguma coisa nessa prova, apesar de, e eu já vi muita bobagem acontecer em Mônaco, é uma largada muito difícil, N vezes... É uma prova que trabalha muito a mentalidade do piloto, né? O Fernando Alonso até mesmo disse isso, que o Fernando Alonso, inclusive, venceu duas vezes lá, em 2006, 2007, e a McLaren, Leandro, é a maior vencedora de Mônaco, o que não vai acontecer em 2015, pela situação que a McLaren vem passando. Mas o interessante que o Alonso disse é que é uma prova que trata totalmente a concentração do piloto, a tensão, propriamente da equipe. Não pode ter erro, é uma prova que literalmente não pode ter erro, porque não tem chance de recuperação. Qualquer erro ali pode tirar o carro da pista e acabar com as chances aí de corrida. Só para concluir, é que acontecem vários acidentes na largada, e isso pode favorecer, obviamente, quem está atrás. Agora, com relação a, voltando um pouco a Williams, o porquê da dificuldade da Williams no circuito de Mônaco, é muito simples, o carro da Williams é um carro que tem, ele é muito rápido nas retas. É de alta, né? É, é um carro de alta que, lógico, claro. Mas é porque é um carro que tem uma velocidade em curva, é isso que pega, inferior à Mercedes e à própria Ferrari. É por isso que ela sempre fica atrás, quando o circuito é um pouco mais trabalhado. E é por isso que em Mônaco, ele vai ter essa dificuldade, não tem reta no circuito de Mônaco. Exatamente, para explicar melhor para o internauta, o carro da Williams, ele cresce nas longas retas, né? Que é onde que o carro testa sua potência, sua aerodinâmica, e em Mônaco não tem, simplesmente não existem longas retas ali, que favorecem também ultrapassagens. Mas eu acho que também uma dificuldade, Leandro, vai ser a questão dos pneus. Vamos ver se a Williams realmente acertou isso, porque a gente aí tem um tipo de composto diferente, é o super macio que ainda não foi usado, em toda temporada, é a primeira vez que ele vai ser utilizado, porque o Mônaco é um circuito que favorece esse tipo de composto. É um composto que traz muita aderência, e ele aquece muito rápido, mas ao mesmo tempo, por ele aquecer rápido, ele gera ali um desgaste, que é bolhas, granulação, apesar de que a Pirelli prometeu que eles estão bem mais resistentes nesse sentido. E legal, falando nessa questão dos pneus, que pode ser a última vez em Mônaco, e também no resto da temporada, que a Pirelli que vai escolher, né? Porque parece que pro ano que vem a tendência é que as equipes escolham o tipo de pneu que elas vão utilizar, assim como há também uma tendência da volta do reabastecimento, né? A FIA tá estudando isso junto com as equipes, e pode ser que pros próximos anos a gente tenha grandes mudanças de regulamento. É, era isso que eu ia até, já tocando nesse assunto, a comissão atlética da Fórmula 1 de campeonato se reuniu na última semana e colocou em votação várias situações. A questão, como você disse, do reabastecimento, a questão da escolha dos pneus, ela vai deixar livre para que as equipes façam as suas escolhas. Então, podemos ter, por exemplo, se a Mercedes achar que deve ser o Super Macio ao invés do médio, ela vai optar pelo Super Macio e vão ter equipes que vão optar pelo médio. Enfim, só que tem uma outra regra que é muito engraçada e que eu acho que é muito diferente, é a possibilidade das pequenas equipes poderem comprar os carros, os equipamentos de outras equipes. Ou seja, você tá pilotando hoje com a Sauber, a Sauber pode muito bem pegar o carro, eu ia falar McLaren, mas ninguém quer comprar esse carro do McLaren, por exemplo, pode comprar a versão da Ferrari e só adaptá-lo para o regulamento do ano seguinte. Isso é engraçado, né? É diferente, né? Porque você acha que a Fórmula 1, na verdade, é um laboratório de produção de carros superpotentes, não um mercado, uma venda de carros. O interessante disso, Leandro, na verdade, é que as equipes vão ter dinheiro para isso, porque a gente vê a crise da Fórmula 1, a Lotus mesmo, a Ford in India, elas já compram motores de outras equipes e elas nem pagam esses motores. Então, assim, elas vão conseguir pagar um cockpit, pagar uma asa, pagar um pacote completo. Mas a questão, talvez, é que eles consigam fazer isso porque eles iam economizar na questão do desenvolvimento do carro. Sim. Aí você, talvez, consiga fazer uma equação e dê para a Fórmula 1, talvez, um nível de competitividade que não tinha, que não tem, que nunca teve, na verdade, né? Que é carros mais ou menos... Parecidos, né? Equilibrados. Só que eu acho que isso é utopia, não vai acontecer. Mas é engraçado eles discutirem isso. E a outra mudança que foi estudada é a colocação de mais um motor para a temporada. Só que aí, a Mercedes foi lá e falou assim, amiguinhos, não dá, né? Eu trabalhei bem, trabalhei duro, meu motor é o mais legal e eu quero só quatro esse ano. É, e eu não tenho... Problema é de vocês que não tem um motor legal. Mas eu acho que isso vai ser ainda muito discutido, Leandro, porque as equipes, principalmente menores, não tão pequenas como a Red Bull, que é uma grande equipe e tetracampeã, que vem sofrendo com essa quebra de motores, elas vão perder pontos no campeonato porque não vão dar conta. Se você tem noção, a Toro Rosso já está tirando potência porque ela já usou os quatro motores e se quebrar, ela vai perder dez posições no grid na próxima corrida e assim por diante. Mesma coisa com a Red Bull. O Daniel Kivet não tem mais motor para usar. Mas assim, eu acho que para o ano que vem tende a voltar essa discussão e talvez até as equipes aceitem o quinto motor, mas a Mercedes vai continuar brigando aí. Ah, é claro, eu também brigaria, porque acima de tudo... Ela fez o melhor trabalho, né? A Fórmula 1 é competência. Se todo mundo foi lá no início do campeonato e fez a assinatura dos papéis... Exatamente, todo mundo já sabia que ia ser sim. Achou que ia dar conta? Poxa, então dê conta, afirme seu compromisso. Você não dá conta, amiguinho, que pague por ele. O problema é seu. Infelizmente, no mundo é assim. Por que na Fórmula 1 eles vão mudar a regra do campeonato durante o campeonato? Isso não existe. Não existe, exatamente. Então é isso, internauta. Gostei de agradecer a participação da Débora. Obrigado, Débora, mais uma vez aqui. Eu que agradeço e vamos esperar. Eu acho que dá a Nico Rosberg. Nico Rosberg? Eu acho que dá o Rosberg. Eu acho que o Lewis Hamilton vai vir quente atrás do Rosberg e vai faturar essa. Então é isso, Renalta. Um grande abraço e até a próxima.